Espera, cara, você tem certeza que você viu o arroz? Você tem certeza? Ele falou que deveria ter mudado. Ele deveria, ele deveria. Gente, isso é uma música, isso é uma música. Ó, pessoal, depois você fala, deixa eu ficar dentro. Eu, eu, eu. Mas não, mas não, mas não. Rapaz, eu não oferecerei essa música para a mulher nunca. Mas aí, filho. Uma música dessa aqui. É, toca aí. Tá indo? Peraí. Tá tocando? Não, vai cantar a música. Tem que parar de sentar aqui. Tem que parar de sentar aqui. Vai encaixar no celular. Vamos lá. 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 Vamos lá.